E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, mais uma vez no Marretão, com essa roupinha super fofa, né pessoal? Mas enfim, né, eu amo esse jogo e afins, mas espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, este aqui que tá aparecendo na tela é o meu Instagram, se inscreva no final, deixe seu comentário, porque eu sempre leio todos, ok? Um beijo e bora! Eita! Então, pessoal, deu uma travada ali, tá? Mas desconsiderem, porque agora tá travando um pouquinho. Mas um pouquinho também nem dá pra reparar. Se você reparou, I'm sorry. Tá, vamos lá, né pessoal? Eu achei muito lindinha a minha skin. Mas enfim, né, vamos hackear esse computador aqui, pessoal? Muito linda, né pessoal, a minha bolsa? Podem falar, eu sei, linda. Apaguei o olho da cara, pessoal, porque aqui no Roblox, as coisas são muito caras, pelo amor de Deus. Tipo assim, o problema não é ter que comprar Robux. Ih, tá de camper. Tá de camper, hein? Como é que eu vou ali, pessoal? Ainda tô pensando. Cadê ela? Vou ter que... Calma, gente. Ah, aqui é o cinema, não é? Ali, pessoal, ó. Pronto. Agora eu vou voltar a hackear o computador que eu tava hackeando, né? Eita. Pessoal, é... Me deem ideias de vídeos aí nos comentários, porque mesmo quando eu peço, por favor, todo mundo, se vocês puderem, comentem lá embaixo, porque isso me ajuda demais da conta de uma forma... Ó, o garoto tá levitando aqui, andando sem andar com as pernas, só escorregando. Mas enfim, né, pessoal? Ó, não foi culpa minha, porque o computador atrasou. Mas eu não ligo não, pessoal. Essa besta é muito besta. Tá bom, eu ligo e eu já tô vazando. Ih, hi. O que que é que tá acontecendo ali, pessoal? Socorro. Beleza, né? Faltam três computadores ao todo. Eu amo essa sala, é muito brilhante. Ah, hoje aqui não tem computador. Este mapa aqui, pessoal, já tá totalmente decorado. Eita, gente. Prenderam mais uma pessoa. Eu vou terminar de fazer esse hack aqui, ó. Porque a garota tá de camper. Pra quem não sabe o que que é camper, quando você fica guardando caixão. Não guardando caixão, você fica do lado da cápsula pra ninguém pegar a pessoa. Ninguém salvar a pessoa. E isso é meio chato, né? Até porque a garota nem tá perdendo vida. Então a marretão é meio camper e ela não é tão inteligente pra jogar isso, né, pessoal? Porque pra ela perder vida, precisa sair de perto. Então ela meio que tá perdendo. Ó, agora ela tá perdendo vida. Então, consequentemente, agora eu vou lá. Ai, gente. Dura que... Que eu não sei fazer isso aqui e tal. O garoto vai me ajudar, então... É. Eu tenho uma raiva tão grande dessas travadas aqui que dá. Ai, gente. Eu tentei, né? Isso é importante. Eu sei que eu... Eu tô no espaço, galera. O que que tá acontecendo comigo? Gente do céu! O que houve? Ah, socorro! Olha lá, ó. O bacon. Fugiu, pessoal. Bom, e eu também vou fugir, né? Que eu não vou ficar aqui. Dando mole pra marretão, não, gente. Eu vou é me fugir, que eu lá sou trouxa. Sou um pouco, mas eu não a esse ponto. Ai, pessoal. Pera aí. Eu vou terminar de terminar esse computador. Porque se eu não terminar, vai ser complicado. O outro garoto provavelmente vai salvar. E ela tá de campo, então ele não tá perdendo vida. Tá ótimo. Agora, faltam dois computadores. Eu vou ver se eu consigo hackear mais algum. E lembrando, pessoal. Até chegar aos meus 200 amigos, eu tô aceitando todo mundo que me manda a solicitação no Roblox. Literalmente todo mundo. Então, me manda uma solicitação. Que se eu ainda não tiver chegado aos meus 200 amigos, eu vou aceitar. E dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, provavelmente eu posso aceitar a sua amizade. Tá bom, pessoal? Mas então é isso. Não é injusto, tá? É quem chega primeiro mesmo, pessoal. Por ordem de chegada. Quem chega e me manda a solicitação, eu aceito todos, ok? Porque eu sei que é meio chato. Às vezes eu não aceitar. Tem gente que fica chateada, né? Só que por isso que eu fiz isso. Eu deixei até os 200 amigos. Vocês podem me mandar a solicitação. Hoje eu tô com uma roupinha diferente da skin. Mas é só porque eu queria variar um pouquinho. Eu sou meio enjoada, pessoal. Eu enjoo muito rápido. Então, eu não sou que nem a Julia Manigirl. Meu nome é Julia, é claro. Mas eu não sou que nem a Julia Manigirl que usa sempre a mesma skin. Eu não consigo, pessoal. Eu juro que eu não consigo. Eu acho tão estilosa essas roupas e etc, né? Olha lá, ó. Ela ainda tá de camper, pessoal. Olha lá, e tem outro garoto hackeando. Pra vocês terem uma noção. Tem eu mais uma pessoa. Ele hackeando. Tá, eu já tô quase terminando esse computador. Se eu terminar, a gente já foge, beleza? Eu acho que o garoto vai lá salvar na cápsula. E eu vou abrir uma porta, né? Eu vou abrir aqui uma porta. Pessoal, lembrando, logo isso vai acabar porque eu já comprei na realidade. Na Shopee, eu comprei um controle gamer para celular. E... E... É isso. Eba! Consegui, pessoal. Agora vamos expectar. Essa aqui é a fera. Ela pegou ele, mas pelo menos ele ganhou junto comigo porque eu escapei, pessoal. E isso que é o importante. Ah, mas ele saiu do jogo. De qualquer forma, os survivals ganharam porque eu fugi. Eba! Tchau, marretãozinha camper. Mas enfim, eu sou aqui agora uma sobrevivente de novo. Vocês gostam quando eu sou marretona, pessoal? Vocês preferem ser sobrevivente ou marretão? Você prefere ser sobrevivente ou marretão? Comenta aí embaixo também. Lembrando, pessoal, eu sempre respondo e todo mundo, literalmente. É difícil, mas eu sei que a maioria das pessoas às vezes precisam de ajuda em alguma coisa e aí eu respondo, né? Mesmo que às vezes eu esteja ocupada, eu tento responder. E eu acho que eu sempre vou lá no meu YouTube Studio para ver quem comentou alguma coisa e para mim poder responder. Né, pessoal? Mesmo que o comentário está lá faz tempo, eu vejo se eu não coloquei coraçãozinho, eu vou lá e respondo, né? Porque eu sei que vocês gostam que eu respondo algumas perguntas dessas coisas. Gente, eu tô com mamon jeans, né? Mamon jeans. E... É óbvio, olha aqui, ó. Ela vai até a cintura. Eita. Errei o hack. Não tem problema, depois eu fujo. A que a gente gosta é da adrenalina. Tá, eu tô sentindo o coração bater, pessoal. Ah, vá, Júlia. Ah, vá. Onde que ela tá, a besta? Ela tá ali embaixo, ou é minha impressão? Ah, é minha impressão. Eu pensei que era, mas não é não. Tá, pessoal, agora vamos ver se aqui tem um computer. Ai, que raiva. Toda vez que eu venho nessa salinha, agora não tem. Eu gosto de computadores naquela salinha. Geralmente, essa casa, que é tipo uma garagem, não sei explicar, tem. Aqui, ó, tem, ó. Eu vou esperar ela fazer o hack, porque senão é perigoso a gente errar, né? Pronto. Agora que ela já tá quase acabando. Ah, mas ela já acabou o hack. Pessoal, eu gosto dessa casa porque geralmente tem computadores aqui. Eu gosto de fechar as portas pra não deixar rastro. Pra dificultar um pouco mais a besta vir. Ai, gente, socorro. Eu tô com um pouquinho de medo e receio. Mas olha, aqui já tem o computador. Vou esperar eles fazerem um hack. Ah, mas eles já erraram também, ainda na mesma. Eu vou ajudar. Olha, pessoal, os três aqui, ó. Mas ela não vai ficar muito... Muito brava, né, pessoal? Eita, pelo menos a gente conseguiu. Agora só falta mais um mísero. Um mísero computador. Eita, quase que ela me vem, pessoal. Não viu, foi por pouco. E também tem outro garoto aqui. Tá, gente, eu tô com um pouco de medo. O que está havendo aqui? Que eu não entendia nada até agora, pessoal. Mas vamos lá, né? Vamos lá, que aqui a gente não é regão, não. A gente vai conseguir fugir dessa besta aí. Eu tenho que lembrar onde tinha computador. Ah, eu acho que eu sei. No telhado da casa, da casa marrom, tem computador. Não é essa, não. É a casa marrom. Cadê a casa marrom? Ah, mas eu vou ver aqui também, né? Aqui eu acho que tem, hein? Aqui tem, ó. E se eu hackear computadores a mais, eu ganho uns pontos. Então, isso é muito bom pra mim. Tem muitas marretas legais aqui, pessoal. Eu coloquei essa luz azul, mesmo que não combina com a roupa. Porque ela é mais fácil de enxergar os survivals. Então, eu prefiro. Tô muito burguesinha, pessoal. Aqui no jogo, pelo menos, né? Tchurururu. Você já vira aquela trend do TikTok que tem um drone que fica fazendo assim, ó? I'm a child. I'm a mini-mini-mini-gai. I'm a child. Eu não sei se vocês já viram. Qualquer coisa é a minha cabeça mesmo. Mas eu já vi sim, pessoal. Eu já vi nos shirts do YouTube. Eita. Estava de boinha, andando na minha bike. E no meu pezinho tinha um tênis da Nike. Olha, pessoal. A gente é... A nossa cor da pele, ó. A nossa pele é cheia de bolinha, olha. Ah, não acredito. Ela saiu do jogo, pessoal. Mas nós ganhamos da mesma forma. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de coração. Coloque algumas coisas... Umas... É... Algumas... Gente, eu até buguei agora. Coloque em sugestões aí nos comentários de quais vídeos eu posso fazer. Eu tenho um painel de lendas e histórias aqui no YouTube. Vai lá no meu canal, pessoal. Clica ali no meu canal. Se inscreve. Vai lá que lá tem uma playlist de lendas que muita gente gostou. Eu acabei de soltar uma. Acho que semana passada. Eu acabei de soltar um vídeo de lenda. Que é sobre a Coreia do Sul. Então, vamos lá, pessoal. Tá tudo aqui na descrição também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.